O que é a obra? O que é a obra? Bom, até aqui nós vínhamos numa sequência trabalhando ideias gerais para a compreensão da obra. Agora nós vamos ter que começar a fazer um trabalho de mergulho em profundidade. E, como eu falei, cada parágrafo de uma obra de Emmanuel é um galão de suco concentrado que você tem que dissolver em vários galões de água. Porque Emmanuel tem uma capacidade de síntese espantosa. Ele condensa o conhecimento. Então, vamos lá. Agora, inclusive, vou precisar de uma colinha aqui. O primeiro capítulo é o capítulo que fala sobre a Gênese planetária. Vou pegar um texto aqui que eu vou precisar dele. E, nesse capítulo Gênese planetária, Emmanuel inicia falando sobre as tradições do mundo espiritual. que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos, mãos de quem? da comunidade, se conservam, olha o verbo que ele utilizou, se conservam, ou seja, não sai da mão deles, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Agora, vamos só ver, que é muita informação. Primeiro ponto, coletividades planetárias, então não é só da Terra, de todos os orbes do sistema solar, porque ele fala do nosso sistema. Isso significa que existe uma solidariedade entre as comunidades planetárias. Então, aqui já está evidente, mas sem misticismo, sem poerilidade, a ideia de que o Universo é povoado por Espíritos, não por seres extraterrestres. Porque, quando você usa a expressão seres extraterrestres, você está partindo do pressuposto que a Terra é o centro do Universo. Então, quem não está na Terra é extra. Aí, vem um de lá e fala assim, não, eles são extra-marcianos, extra-jupiterianos. Não, nós temos Espíritos. Espíritos que habitam em todos os mundos do Universo. São os mesmos Espíritos. Espíritos. Caem por terra todas as fantasias. Mas, aqui, é interessante. Só há um Senhor Supremo no Universo. É Deus. Supremo. Ele é a Inteligência Suprema. Não há nenhum ser mais inteligente que Deus. E, Ele é o Amor Supremo. Não há no Universo alguém que ame mais que Deus. Nem tua mãe. Deus te ama infinitamente mais do que a tua mãezinha. O Espírito que mais te ama é um bilionésimo do tanto que Deus te ama. O Senhor Supremo do Universo instituiu qual o regime de governo espiritual do Universo? É o regime das falanges ou das comunidades. o sistema solar é dirigido por uma comunidade de Espíritos. Gente, isso é maravilhoso. Significa nós vamos ter que aprender a trabalhar em equipe e ponto final. Sabe por quê? Você vai trabalhar em equipe pela eternidade. Daqui para sempre nós vamos trabalhar em equipe. Olha, parece assim, elementar isso que Emmanuel está dizendo. Mas, na verdade, não. Eu estou procurando um outro texto aqui. Na verdade, o que Emmanuel está nos dizendo é que quando eu tenho uma comunidade dirigindo um sistema, fica fácil você entender que se um membro dessa comunidade encarna o que só se dá em circunstâncias muito especiais, quem fica substituindo? Quem fica substituindo? Então, quando um membro dessa comunidade encarnou no orbe, alguém assumiu a governadoria do planeta. Não é lógico? quem você acha toda criança tem seu amigo invisível? Não é isso? Ah, meu amiguinho invisível. Não é? Quem você acha eram os amiguinhos invisíveis de Jesus quando ele era criança? quem você acha que era a companhia espiritual de Jesus? Os amigos dele. Os cristos do sistema solar. você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Porque nós estamos nos achando muito bons, porque temos, às vezes, um bezerra de Menezes nos protegendo. Jesus, quando andava, tinha dezenas de cristos em torno dele. já parou para pensar nisso? Amigos íntimos dele. Está certo que eles são amigos assim há pouco tempo. 5 bilhões de anos. Não é? No mínimo. No mínimo. A idade do sistema solar é a idade, no mínimo, que eles são amigos, que eles trabalham juntos. A gente lê o parágrafo e não raciocina. Aí, eu começo a querer enquadrar Jesus no meu perfil psicológico. Eu começo a querer medir Jesus achando que eu sou a régua para medir Jesus. Ok. Não tem problema. Eu tenho, então, um desafio mais fácil. Vamos colocar o mar aqui dentro? Emmanuel já começa. Quem são os Espíritos que integram essa comunidade espiritual? Tem até um sinal aí. Né? Os Espíritos que integram essas comunidades espirituais, eles são Espíritos puros. Espíritos puros. Mas, mais do que isso. são eleitos, são eleitos, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, quem escolhe é Deus. Ele assim fala, Filho, é você. se você for na Revista Espírita, de mil oitocentos e sessenta e oito, mês de fevereiro, você vai encontrar duas comunicações, uma do Espírito Lamené e outra do Espírito São Luís, em que eles vão explicar o que é um Cristo. Então, vamos lá, nós vamos precisar só retomar alguma coisa. Livro dos Espíritos, Kardec trabalha a escala espírita. Todo o conhecimento construído por Kardec foi um conhecimento experimental. Então, ele chegou, viu uma mesa dançando. E, ele falou, não é comum mesa dançar, mas, tanta coisa acontece em função do magnetismo e da eletricidade, não é mesmo? Cai um raio, as coisas levantam, a mesa dançar. Pode ser algum efeito de uma causa elétrica ou magnética. Olha como Kardec é um homem lúcido. Pode ser. Só que, aí, a mesa, além de dançar, começou a responder perguntas. Ele falou assim, mas, aí não tem jeito. Mesa dançar, eu não vi, não, mas, é até possível. Agora, mesa responder perguntas já é demais. Então, descobriu que, por trás da mesa girante, havia uma inteligência, ou várias. E, o que fez ele? Qualquer um de nós faria, sabe o quê? Colocar um rótulo. que, por que a coisa que a gente mais adora é dar nome para aquilo que a gente não sabe. Dá um nome. Não é assim? Por exemplo, a Xuxa viu lá uma entidade ou já colocou o nome, duende. As pessoas dão nome, elas não sabem o que é, põe nome. Kardec não deu o nome. O que que ele fez? Perguntou. Você é quem? Está na história do espiritismo. A mesa respondeu, eu sou um espírito. Você já viveu na Terra? Já? Várias vezes. Então, você é como eu. Sim. Uma diferença. Qual? Você, por enquanto, tem corpo. Por enquanto. Por enquanto. Ele começa a fazer indagações. Sabe o que Kardec perguntou? O que que o Kardec percebeu? ele elaborou milhares de perguntas e ele percebeu que havia um desnível na resposta. Foi feita uma pesquisa em Belo Horizonte sobre esse fenômeno. Isso não é brincadeira, não é piada. Estou falando sério. um repórter. Eles queriam pesquisar sobre o efeito de quando você tem uma câmera, um microfone, quando você aborda uma pessoa com esse aparato, como é que as pessoas se transformam? Então, eles pegaram câmeras de televisão, repórter, com microfone e chegavam e faziam uma pergunta. Porque a ideia era o seguinte. as pessoas sempre respondem, mesmo quando elas não sabem. Mas, elas sempre respondem. E, a pergunta era assim, elaboraram uma pergunta que beira o absurdo. Porque a ideia era essa, de que o fato de estar de frente de uma câmera com o microfone naquele aparato, a pessoa perde o senso do ridículo e do absurdo e entra no jogo. Então, essa era a pesquisa. Então, chegaram para a pessoa e falaram assim, você sabe que acaba de ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma lei que vai cobrar pela quantidade de ar respirado em Belo Horizonte? E, a cota depende do tamanho do nariz. e, quem tem um nariz maior vai pagar mais, quem tem um nariz menor vai pagar menos. Essa era a pergunta. O que você acha? Mas, isso é um absurdo. E, você respondia, mas, isso é um absurdo. Estão querendo nos extorquir mesmo. O outro respondeu assim, mas, eu tenho culpa de ter nascido com o nariz desse tamanho? E, agora, e as pessoas respondiam. Isso aconteceu com Kardec. o que eu estou querendo chegar com isso? No outro, Esse é um fato, gente. Isso não é teoria. Kardec não criou o espiritismo num gabinete com ar-condicionado. Kardec foi para a experimentação. Ele não criou, ele experimentou. É diferente. então ele chegou começou a perguntar e viu que era o seguinte tinha espírito que não tem cabimento era fora do sério querem ver? numa casa está no livro dos médiuns está no livro dos médiuns está lá escrito numa casa havia um ninho de pinta silva um pássaro cheio de filhotinho e uma mamãezinha pinta silva o ninho caiu no chão e o gato comeu os filhotinhos e a mamãe pinta silva que foi defender os filhotinhos então o que Kardec fez? evocou a mamãe pinta silva você fala não, você está brincadeira não, isso não pode ser sério evocou mamãe pinta silva mamãe pinta silva evocou olha a inteligência do Kardec adivinha? a pinta silva manifestou-se na reunião mediúnica e conversou dizendo que estava triste que perdeu seus filhotinhos que estava abalada com a desencarnação dela e Kardec deixou o jogo fluir deixou acabou a comunicação Kardec bico calado pediu para falar com São Luís que era quem? o Espírito que dirigia a reunião então alguém pergunta assim eu posso evocar Espírito? depende se São Luís estiver dirigindo a sua reunião porque toda vez que Kardec ia evocar ele perguntava São Luís posso evocar o fulano de tal? não posso evocar fulano? pode ele já está aqui porque eu já sabia que você ia evocar e ele já trouxe não podemos comparar a reunião mediúnica de Kardec com a nossa o Kardec perguntou São Luís isso é alguma brincadeira? é alguma brincadeira? por que que a mamãe Pintacilga respondeu? e São Luís lhe diz assim evocai as pedras e elas responderão aprenda a sua primeira lição de espiritismo de contato com os espíritos tem gente maldosa aí na terra? aqui também tem gozador aí na terra? aqui também tem gente mal intencionada aí? aqui também sabe por que? todos os mal intencionados aí vão desencarnar e vão vir pra cá então o senhor acaba de ser vítima de uma mistificação ridícula e Kardec então falou meu Deus eu achei que podia acreditar em tudo que era o espírito aí chega o espírito aqui e fala assim eu sou o senhor do On rei dos reinos galácticos dos jedais aí a pessoa forma uma seita pra cultuar os jedais acontece 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 aí o Kardec falou ah entendi os espíritos não estão no mesmo nível intelectual e moral não estão e aí o que ele começou a fazer? começou a fazer uma sequência de experiências mas pra aí ele deixou de ser entrevistador pra ser investigador aí o sujeito chegava aqui quem é você? Sócrates ah você é o Sócrates? ah o filósofo ou o jogador de futebol? filósofo ah você é o filósofo ok você poderia escrever pra gente cinco frases em grego? não não sei mais grego ah você não sabe mais e aí o que que ele montou? com a ajuda de São Luís dos espíritos superiores que dirigiam o trabalho ele montou um modelo que é a chamada escala espírita espírita não no sentido de espiritismo espírita no sentido de mundo espiritual a escala do mundo espiritual ou seja padrões evolutivos os espíritos estão em degraus evolutivos e ele fez as ordens cinco ordens então você tem um espírito que é um pseudo sábio ele chega todo pomposo geralmente é palavra complicada embolada e ele fala de tudo você espreme, espreme cai duas gotas mas tem o espírito zombeteiro o espírito zombeteiro é o seguinte ele te fala uma meia verdade metade está certa metade está errada com uma pessoa ingênua ela olha só metade verdadeira e engole a outra metade falsa e acreditem eles rolam no chão de rir rolam no chão no brasil tinha um grupo a pessoa foi visitar chegou lá no grupo nossa vamos mostrar nosso trabalho espiritual aqui levou a pessoa no quintal que é o grupo de interior chegou ao quintal devia ter umas cinquenta gaiolas algumas fechadas outras abertas a pessoa falou meu deus será que esse pessoal está traficando passarinho para sustentar a casa espírita vai ser todo mundo preso vai ser um escândalo a pessoa ficou aflita aí conversou com o presidente da casa mas isso aí é o que? não esse é nosso trabalho de desobsessão as gaiolas que são fechadas são os espíritos que estão na triagem para ser tratado na desobsessão e as portinhas estão abertas são os espíritos que já passaram essa triagem já foram tratados isso não é piada não gente isso é verdade agora eu imagino os espíritos lá no mundo espiritual rolando de rir mas eles devem rolar no chão de rir eles devem rolar no chão de rir eles devem rolar no chão de rir eles devem pensar mas eles são muito bobos mas qual que nós vamos inventar agora? então o outro grupo a pessoa foi tomar o passe e fechou os olhos na hora que abriu o olho a pessoa saiu do passe estava brilhando ele falou não é possível deve ter algum merda de cura aqui olhou direito passou o segundo estava brilhando também o negócio é esse na hora que passou o terceiro ele parou a pessoa escuta o que é isso? não é eles jogaram óleo de cozinha óleo de soja na minha cabeça a pessoa estava na fila do passe falou assim como assim? eu já fiz escova hoje que negócio é esse? não você não entende é porque aqui a gente joga o óleo de soja na cabeça para fixar os fluidos orientação espiritual ok o que é que eu estou querendo dizer com isso? existem espíritos que sabem menos que você e eles vão responder a todas as suas perguntas mas isso não é o pior há espíritos perversos há outros que são bons bons mas são tolos são extremamente amorosos mas a tolice tomou conta deles eles acreditam em tudo tem outros que são sábios eu estou falando na escala e existe uma escala que é dos espíritos puros esses não encarnam em corpos físicos mais diferença genética dele para a gente é mais de 5% então se você está comunicando frequentemente com um deles tem um problema tem um pequeno problema porque como eles são puros eles são extremamente amorosos e eles não fazem experiências com seres inferiores nós não temos elemento cognitivo para entender o pensamento de um ser desse não temos então vou dar um exemplo está lá no mundo espiritual livro voltei irmão Frederico Figner irmão Jacó Bezerra de Mendeires estão lá todos de repente eles veem uma estrela caindo assim será que é uma estrela será que é um cometa será que a estrela toca no chão quando toca no chão assume a forma de um ser humano era Bittencourt Sampaio me responde uma coisa como é que nós vamos estabelecer uma conversa com o espírito conversa não no sentido dele conversar sobre um problema meu porque isso ele vai fazer com o maior carinho com o maior amor esse não é o problema eles são extremamente amorosos o problema é eu querer entender a esfera dele aí eu chego assim doutor Bittencourt eu queria entender assim onde o senhor mora o senhor tem boca? não o senhor tem ouvido, orelha? não o senhor tem olhos? não o senhor tem mãos? não doutor Bittencourt eu não estou entendendo o senhor não tem a forma humana? não mais meu Deus do céu doutor Bittencourt o senhor enxerga como eu todo enxergo em 360 graus eu enxergo atrás na frente em cima embaixo gente isso está no livro dos espíritos não está lá? está lá no livro dos espíritos doutor Bittencourt o senhor o senhor consegue fazer dois cursos ao mesmo tempo? o senhor consegue ir lá no seminário que nós estamos fazendo em Nova York e no outro seminário que está no mundo espiritual falar consigo eu tenho a bicorporeidade eu posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo então como o meu tempo é muito apertado eu faço aula de música de pintura e de literatura no mesmo horário eu estou em mais de um lugar ao mesmo tempo não o senhor está brincando comigo não é possível que o senhor faça isso eu faço eu faço isso você vai entender o cotidiano desse espírito? não vai não vai entender alguns espíritos puros que dirigiram a codificação disseram assim para Kardec escuta se eu for te explicar onde eu vivo é como explicar para um cego de nascença a luz esse é o espírito puro o que? o espírito puro questão 192 o que se torna o espírito na sua última encarnação? espírito puro espírito bem-aventurado está lá na questão 192 só que se você for no mês de fevereiro da revista espírita de 1868 São Luís vai dizer assim chegado ao nível de espírito puro começa uma nova escala ai meu Deus achei que eu ia aposentar eu achei que pela nova regra previdenciária cósmica achei que ia chegar espírito puro e ia estabilizar não começa uma nova escala nos últimos degraus dessa escala estão os cristos eu tenho espírito puro estagiário espírito entendeu? e vai subindo quando chega nos últimos degraus da escala dos espíritos puros estão os cristos mas o mais forte que São Luís diz é o seguinte chegado a esse nível não estão mais sujeitos a errar nem mesmo quando encarnados ele diz duas coisas enquanto você não chegar lá você está sujeito a errar mesmo sendo um anjo vide Alcione no livro renúncia o benfeitor fala você vai e vai a terra meu Deus do céu não faz isso não você tem certeza que você vai Alcione você vai sair daqui você já está em sírios é um espírito puro você não precisa nem encarnar você tem certeza que vai voltar é tão perigoso muitos saem daqui em missões arriscadas como a sua e não voltam mas chegado a esse nível de Cristo não estão mais sujeitos a queda espiritual nem mesmo quando encarnados só que vamos fazer um raciocínio aqui vamos tem uma terceira escala a escala evolutiva dos cristos ah não aí eu desanimei Francisco Cândido Xavier numa entrevista feita por Herculano Pires no livro o espírito e o tempo o que que o Chico diz com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo aquele jeitinho dele né mas o Cristo que dirige o sistema solar é um Cristo de uma potência criadora ainda maior do que Jesus então você tem um Cristo que é o governador do planeta que é uma comunidade ele trabalha numa comunidade quem coordena essa comunidade quem é o presidente da falange de Cristos do sistema solar é um Cristo que dirige o sistema solar só que os sistemas eles se reúnem a soma de vários sistemas é uma nebulosa e tem um Cristo que coordena uma nebulosa você está entendendo o que eu estou querendo enxergar? aí você tem cem bilhões de sistemas solares e tem um Cristo que governa uma galáxia só que as galáxias se reúnem em torno de uma outra e tem um Cristo que governa e aí bom você entendeu ponto importante nós estamos falando de conhecimentos supra humanos então os espíritos evitam de falar nesse assunto sabe por que? porque isso não vai fazer diferença nenhuma para você nenhuma não vai o que você tem que preocupar agora é o seguinte é com a sua sogra com o seu sogro com a esposa com o marido com os seus filhos com o seu trabalho com a sua atividade espírita você não precisa preocupar com a comunidade dos cristos da via láctea fica tranquilo eles não precisam que você se preocupe com eles pode dormir tranquilo vá para casa deite a galáxia não vai parar de funcionar por causa de você acredite em mim eles dão conta do trabalho então perceberam a dimensão disso mas não é lógico é lógico é claro que é lógico o espírito que tem uma mensagem junto com o galileu nossa me deu um branco agora esqueci o nome dele eu vou lembrar dele escreveu um artigo sobre essa questão disso que eu estou falando que todos planetas giram em torno de um sol sóis giram em torno de um outro centro esse centro sempre sempre um conjunto está girando em torno de um centro isso foi capa capa da primeira página da revista Nature de janeiro do ano passado um jovem jovem aqui dos Estados Unidos descobriu que o nosso sistema solar está girando em direção a um centro a uma constelação com vários outros sistemas isso foi publicado janeiro da Nature de 2013 primeira capa a constelação que ele falou lá é a constelação que está no livro obreiros da vida eterna de André Luiz e eu estou precisando muito de uma cópia desse artigo não consegui comprar Neto em lugar nenhum lá no Brasil pedir quem puder me ajudar 2013 janeiro de 2013 está lá é lógico isso é uma lei universal o que Emmanuel está dizendo é rezam as tradições por quê? porque Emmanuel não tem acesso a esfera dos Cristos acesso direto ele não tem ele recebe por tradição agora adivinhe psicografia está no livro Deus conosco psicografia de Chico Xavier no culto no lar da família Joviano quando Chico estava recebendo o livro Paulo e Estevão Paulo fez um seminário nas vizinhanças espirituais de Pedro Leopoldo quem tem mérito vai a seminário de Paulo quem não tem vai em outros e o Neil Lúcio estava muito feliz ele vem dar uma mensagem que estava transbordando de felicidade porque ele foi um dos espíritos escolhidos para participar de um seminário que seria proferido nas vizinhanças espirituais de Pedro Leopoldo pelo espírito de Paulo depois ele volta e dá uma comunicação eu vi o convertido de Damasco não muito de perto mas já deu para perceber a sua grandeza espiritual é impressionante Chico Xavier recebendo um romance Paulo e Estevão por Emmanuel Emmanuel vai fazer um seminário em Pedro Leopoldo e Emmanuel dá uma mensagem dizendo que o espírito protetor dele é Paulo está no 30 anos com Chico Xavier do Clóvis Tavares a psicografia do Chico quer dizer que o Emmanuel é íntimo do Paulo e o Paulo é íntimo deu para entender rezam as tradições do mundo espiritual deu para entender deu para entender ele é o anjo guardião a missão de Emmanuel dá para acreditar não só de Emmanuel porque na mensagem ele diz o seguinte está no 30 anos com Chico Xavier Clóvis Tavares ele diz assim a missão de Paulo hoje no mundo espiritual é resgatar as grandes inteligências afastadas do Cristo as grandes inteligências que estão afastadas do Cristo essa é a missão dele resgatar esses espíritos Emmanuel era uma dessas inteligências não é? bom então as tradições espirituais vem por essas equipes por essas equipes mas tem coisas curiosas assim tem coisas que são impressionantes por exemplo certa vez o Chico recebeu uma psicografia para o Divaldo falando do trabalho dele trabalho que não precisa nem dizer aqui da importância né do trabalho espiritual que tem da divulgação da doutrina quem mandou a mensagem? Francisco de Assis Jesus tinha quantos apóstolos mesmo? doze bom Francisco de Assis mandando mensagem Paulo fazendo seminário em Pedro e Leopoldo eu não vou falar mais nada já deu para perceber onde nós estamos chegando? como é que esses trabalhos espirituais foram programados e foram dirigidos? Humberto de Campos está no livro Crônica de Alentum vai fazer uma visita a Jerusalém chega lá e encontra quem? Judas faz uma entrevista com Judas na praça Raul Soares em Belo Horizonte faz uma entrevista com Simão Pedro estava em Belo Horizonte mais ou menos na época em que o livro Paulo Estevam estava sendo recebido coincidência? nós temos que pensar nessas coisas porque aquilo que a gente falou das comunidades espirituais a ideia a ideia está aqui a ideia está no livro eu vou pegar aqui agora para a gente ter uma quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou cem anos aqui preciso o Chico recebeu um livro em homenagem a esses cem anos de do Evangelho segundo o Espiritismo esse livro é o Espírito de Verdade o curioso do 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 livro o Espírito de Verdade é que há uma mensagem no prefácio da obra que ela é assinada por Bezerra de Menezes André Luiz Caibar Schutel Euripides Bassanufo Hilário Silva Anália Franco Meimei Emmanuel e outros isso é quem assina o prefácio do livro isso está te soando comunidades espirituais falanges espirituais Bezerra de Menezes André Luiz Berilson Bassanufo Meimei etc Anália Franco Hilário Silva e outros e outros eles não quiseram nem citar coletivo o prefácio e aí eles dizem assim estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec eles estão estudando a mensagem libertadora de Kardec será que eu preciso estudar fiquei com essa dúvida estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo nós os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física escrevemos este livro em teu nome nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores aos quais confiaste em círculos de ação mais estreitos a sublime tarefa de reviver o espírito da verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa então são círculos o que ele está dizendo que ele Emmanuel Bezerra compõe um círculo mas acima deles há um círculo mais estreito acima deles há um círculo mais estreito até chegar ao círculo estreitíssimo dos ministros do Cristo de círculo em círculo entende? o que que isso quer dizer? é isso que eu digo a minha vontade nesse seminário porque eu estou aqui como um aluno compartilhando o que eu estou aprendendo é isso o que que a gente percebe aqui? você tem uma comunidade de Cristos abaixo da comunidade tem um círculo de ministros abaixo do círculo de ministros tem um outro círculo e os círculos vão até chegar na gente deu pra entender agora o conceito de falanges espirituais? de círculos de comunidades concêntricas é isso agora naturalmente que da mesma forma que ligada ao governador espiritual do orbe existem círculos espirituais existem outros círculos contrários esses outros círculos também tem médiums eles também desenvolvem atividades eles também tem pessoas que encarnam é natural por que? porque eles tem sem livre arbítrio e a tarefa dos círculos que trabalham para o Cristo é uma tarefa que está no livro libertação é libertar quem está escravo a outros círculos então quando você se coloca em contato com o mundo espiritual a pergunta não é tem médium tem mediunidade não é com quais círculos você está se relacionando e isso vai depender do que? da tua conduta moral da tua vida a vida que você vive vai ditar a sintonia porque conversar com o Espírito não tem nenhum privilégio nisso todos nós vamos conversar ver ouvir e tocar Espíritos quando a gente desencarnar não tem nada de mágico nisso a questão não é conversar com o Espírito a questão é sintonizar os círculos superiores que dirigem os destinos da humanidade é estar em sintonia com esses círculos esse é o desafio então nós trouxemos isso aqui para a gente ter uma dimensão uma dimensão essa comunidade de seres angélicos e perfeitos e aqui ele está falando da perfeição no conceito da perfeição da criatura não da perfeição do criador não é? é a perfeição do relativo não a perfeição do absoluto a perfeição do absoluto é a perfeição divina de Deus essa ninguém atinge mas a perfeição da criatura essa é atingir não é? não é isso? o fato de um aluno tirar dez na prova não significa que ele se tornou o mestre significa que ele é um excelente aluno ok? ok então essa comunidade de seres angélicos e perfeitos da qual Jesus é um dos membros divinos ao que nos foi dado saber olha a humildade o que contaram para mim o que eu sei porque algo que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta problemas solução de problemas os cristos se reúnem para resolver problema e nós estamos querendo viver sem problema oh doutor bezerra tira os problemas da minha vida oh meu filho eu vou te aposentar da evolução porque evolução é ter problema cada vez maior o que? nós temos problema com a nossa família Jesus tem um problema com o planeta inteiro só que eu me desespero com o meu problema familiar e o Cristo está sereno no leme ai meu Deus problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos milênios conhecidos porque tem os milênios desconhecidos que foi antes da terra ser formada você não acha que a história do universo é a história da terra vamos com calma você não acha que a história do universo é a história do Big Bang o Big Bang tem 15 bilhões de anos o universo tem eternidade mas quando você abre o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos André Luiz diz assim desses seres aqui aí André Luiz dá uma terminologia que é interessante porque ele não vai chamar de Cristo ele vai chamar de co-criadores em plano maior porque co-criadores todos nós somos com o nosso pensamento nós irradiamos energias espirituais e essas energias criam um imã espiritual e esse imã é responsável pelo nosso destino por tudo o que te acontece e por todas as pessoas que se aproximam de você nós criamos isso mas tem os co-criadores em plano maior aí André Luiz diz assim inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível o que que André Luiz está dizendo faça a pergunta para ele direta ele vai responder André Luiz como é o relacionamento de Jesus com Deus resposta não sei como assim você não sabe olha me disseram que não dá para descrever isso para seres humanos é como você explicar a quinta sinfonia de Beethoven para um chimpanzé processo de comunhão indescritível esses seres eles têm um relacionamento direto com Deus você consegue não dá para imaginar não dá para imaginar se você ficou impressionado com o mestre Yoda você não sabe o que que é Jesus por quê porque ele domina na esfera dele a manipulação do fluido cósmico chegava um leproso sem orelha não precisa ser longe Simão tira a espada corta a orelha do soldado mau ele pega a orelha cortada coloca no lugar e recompõe a orelha chega um leproso sem dedo ele toca no leproso o dedo reconstitui e aí como é que você vai descrever a ação de um ser desse você acha que consegue então fácil eu vou pedir para o Tiago trazer agora cinco pães você vai multiplicar para mim se você sabe faça quem sabe faz ao vivo multiplica isso é um Cristo mas isso não é mais impressionante sabe o que que é mais impressionante é prender em ele e ele não ter feito nada isso é um milagre você podia olhar para aquela alugena ele pensou nisso levaram para ele um cego de nascença ele tocou no cego o cego passou a enxergar todo mundo foi porque eu não conhecia ele desde pequenininho conheça esse menino desde pequenininho ele é cego está enxergando colocaram uma algemazinha nele ele não conseguia tirar aquela corrente não conseguia não fez nada crucificaram ele não fez nada olhou para aqueles irmãozinhos geneticamente cinquenta por cento abaixo dele e disse assim pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem deu para entender agora? é isso eu estou insistindo nisso porque nós precisamos ter essa compreensão para entender evolução espiritual para entender Bittencourt Sampaio deu uma mensagem foi inclusive capa de reformador assim ele deu essa mensagem lá no meio e meio no grupo meio e meio eu conheci o dirigente Arnaldo Rocha já desencarnou meu amigo querido eu conheci o Arnaldo o Arnaldo estava o Arnaldo gravou essa mensagem Bittencourt Sampaio deu uma mensagem no grupo meio e meio está no livro instruções psicofônicas Jesus está no leme é o título da mensagem vamos entender eu vou só te contar dois casos para você entender o que eu estou falando vamos sair das esferas dos cristos que eu já estou começando a ficar tonto vamos descer um pouco mais vamos descer eu tenho um amigo é irmão do Gladstone o que faz as letras de músicas do Tim da Vanessa o Alderson ele foi visitar Chico Xavier espírita um sujeito incrível trabalhador espírita uma fineza de pessoa foi lá ele queria agradecer ele falou Chico obrigado Chico só isso ele queria agradecer ao Chico quando ele chegou lá ele viu aquela fila imensa o Chico não vou incomodar o Chico entrar nessa fila não vou não vou eu vou fazer o seguinte pegou um bilhete escreveu um bilhetinho para o Chico dobrou pôs no bolso na hora que ele passar aqui entrega o bilhetinho o Chico começou a entrar no ambiente quando o Chico começou a entrar no ambiente as pessoas chorando Chico eu perdi meu filho Chico minha filhinha de sete anos Chico meu filho aí ele falou meu Deus do céu eu não vou entregar esse bilhete não não vou eu não tenho coragem tem muita gente sofrendo aqui eu vou fazer uma prece Chico obrigado Jesus ampara o Chico agradece ele quando o Chico passou a perder o Chico parou carregado virou para ele falou assim irmão Walters você não tem um bilhete para mim meu filho esse é o Chico bom mas tem uma pessoa que eu conheci o Gerson cunhado de um grande espírita em Votuporanga o senhor Romeu Grise o pai do senhor Romeu Grise a mãe dele a mãe do senhor Romeu era uma grande médium amiga do Chico e o pai era meio durão aquele italianão assim mais bruto e não apoiava mas depois ele acabou se tornando espírita e trabalhando e a esposa desencarnou ele ficou muito desesperado o Chico consolou o pai o Grise pai depois ele desencarnou escreveu um livro através do Chico e o senhor Romeu fundou um grupo em Votuporanga um grande espírita em São Paulo chamado Grupo Espírita Emmanuel de Votuporanga amicíssimo do Chico um homem de uma dignidade um homem de bem eu estava com o cunhado dele na casa do senhor Romeu Grise eu perguntei Gerso assim vocês conviveram trinta anos com o Chico não é? me conta não quero entrar nessa coisa de ficar incensando bajulando idolatrando o Chico não é isso eu queria que você contasse alguns casos curiosos eu falei nossa Aroldo não dá para escrever uma enciclopédia a gente participava de reunião assim você olhava a garrafa tampada assim de repente a garrafa enchia de ectoplasma mas o caso Aroldo que mais me impressionou é que eu saí com o Chico para a tarefa de ir àqueles bairros pobres de Uberaba e eu vi o Chico pegando um saco de bala ele enfiou a mão encheu de bala no bolso direito do terno enfiou a mão encheu de bala no bolso esquerdo e o senhor Romeu fala será que o Chico vai chupar todas essas balas ninguém perguntava nada saíram quando sai chegam cinco crianças Chico Chico aí o Chico chama cada criança pelo nome pergunta do pai da mãe da tia do avô de cada um e dá bala para cinco anda daqui a pouco chega mais dez crianças o Chico chama cada criança pelo nome pergunta da família de cada uma delas enfia a mão no bolso dá bala segue vem mais umas dez crianças e assim vai depois de uma hora o Gerson olha olha para o Chico e ele queria fazer duas perguntas uma ele não teve coragem uma delas é da onde ele está atirando bala porque já acabou o Chico não tem cabimento mas essa eu não tive coragem de perguntar então eu só tive coragem de fazer uma pergunta para ele Chico como você grava o nome de todas essas crianças e o Chico disse para ele ah Gerson quem ama nunca esquece esse é o Chico eu queria que você pensasse agora em Jesus você consegue imaginar esse ser esse ser aqui e a comunidade de amigos dele nos acompanha eu você todos nós há cinco bilhões de anos eu não vou nem te perguntar quem você era dez mil anos atrás eu acho que eu quero manter uma vibração melhor o seminário já está caminhando para o encerramento de hoje dessa parte então vamos manter uma vibração não vamos ficar falando de coisa ruim quem você era dez mil anos porque há dois mil anos atrás muitos aqui estavam lá no império romano fazendo sabe Deus o que mártir do cristianismo eu não era senão o seminário agora seria com o outro não comigo há cinco mil anos atrás eu não quero nem saber o que eu estava fazendo há dez mil anos se você me perguntar há cinco bilhões de anos atrás eu vou te dizer que a minha diferença genética para hoje era mais do que um por cento é é e ele já acompanhava porque ele dirige o planeta desde a sua formação mais do que isso Emmanuel diz assim nesse capítulo Deus Deus deslocou uma massa do sol e entregou nas mãos augustas do Cristo para a formação do planeta nem Hollywood consegue imaginar um negócio desse quando ele recebeu essa massa do sol para começar a formação da terra aquela bola de fogo e o Neymar achando que está fazendo muito uma bolinha daquela redondinha uma bola de fogo daquela ele estava com os seus amigos cristos do sistema solar que se reuniram com ele antes de receber essa bola para formar a terra e uma multidão de assessores angélicos cada qual na sua área porque é uma grande empresa então tinha geneticistas botânicos equipe de designer gente tem um designer na equipe de Jesus que foi o que projetou o leão e a leoa tem que dar parabéns para ele é um designer bom demais se você olhar para uma onça pintada essa pessoa da equipe do Cristo que fez esse esboço é um gênio você não acha? a Arara se o Steve Jobs soubesse dessa equipe teria contratado todos um designer porque não tem uma espécie que não tenha sido projetada a cor a forma depois que eles projetam eles passam para a equipe dos geneticistas que vão elaborar os códigos genéticos para reprodução dessas espécies e depois tem equipe executora porque aí sabe o que tem que fazer? tem que pegar os princípios inteligentes e tem que construir essas espécies bem-vindos ao palco da evolução e você achou que na sua empresa estava fazendo um negócio legal você achou que estava fazendo um trabalho maravilhoso na sua equipe e aqueles que projetaram o corpo do homem da terra do terreno do Adão do Adão o terreno projetaram já imaginaram? os tecidos quais seriam cada órgão a fisiologia é lindo é lindo então eu estou na vamos ficar tranquilo eu estou na primeira página do primeiro capítulo eu prometo amanhã eu vou acelerar um pouquinho mais nós temos mais quinze minutinhos amanhã eu acelero um pouco mais a gente vai passar é porque esses capítulos são muito importantes quando você abre o livro Gênesis há uma um enigma no primeiro versículo o primeiro versículo diz assim no princípio em que Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia isso é o que está na sua tradução porque lá no texto hebraico original Deus está no plural não existe nenhum Deus só? a missão do povo hebreu não é trazer o monoteísmo? é é trazer o monoteísmo é então por que que elohim Deus é elo elohim deuses por que que está no plural? os sábios hebreus deram uma interpretação eles chegaram e falaram assim não esse plural ele é um plural majestático hã? plural majestático? me dá um exemplo de qualquer livro do mundo em qualquer língua que você quiser de um plural majestático por exemplo o reis da Inglaterra o príncipes da Inglaterra Charles me dá um exemplo de plural majestático eu nunca vi mas então criaram isso ok 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 aí nós vamos para um outro versículo que é quando eles foram formar o homem da argila da adamá quem vem da adamá que é a terra vermelha é o adam é o terreno terra terreno quem vem da terra é o terreno é isso que está em hebraico eles pegaram a adamá que é a terra o barro a argila vermelha e formaram o terreno formaram bonitinho quando formaram ele ou enquanto eles estavam formando está dito assim façamos o homem a nossa imagem e semelhança peraí deixa eu ver se eu entendi bem o homem por favor alguém me socorra quem estava conversando com Deus quando ele criou o homem porque você não vai me falar que o façamos agora é um plural majestático também porque aí já é demais o Elohim eu aceitei Deus no plural do primeiro versículo agora façamos o homem no plural também ok aí você vai na literatura dos judeus do povo hebreu o que que eles falam nesse versículo sabe o que que eles falam agora é de chocar eles dizem assim quando Deus formou o homem terreno ele tinha um conselho de anjos trabalhando com ele isso não saiu no New York Times você já tinha ouvido desse conselho? alguém te contou isso? está na tradição do povo hebreu um conselho angélico que ele consultou pegou o nariz vamos fazer assim alguns vão ter um nariz mais atrapalhadinho mas não é culpa nossa nosso projeto é que vamos fazer bonitinho desenhou tudo certinho vamos fazê-los consultou o conselho que conselho é esse? está aqui primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz A Comunidade dos Espíritos Puros esses são os conselhos de Deus primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos são os seres que dirigem o universo sob as vistas de Deus Deus é o dono da companhia a companhia tem várias filiais ou melhor infinitas cada filial tem o seu time de CEOs mas aqui tem um outro detalhe um outro detalhe um dos um dos itens do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é o Divino Escultor Emmanuel vai chamar Jesus de o Divino porque ele é uma inteligência divina porque vocês imaginam Jesus chegou Espírito Puro aí começou uma outra escala o final do degrau da escala é a escala dos Cristos não são mais inteligências humanas a diferença genética é para mais de cinquenta por cento então daqui a alguns bilhões de anos nós seremos um chimpanzé diante de Jesus falta muito para a gente chegar lá a diferença é muito grande mas ele chama Jesus de o Divino Escultor o que que é um escultor? ele pega uma matéria prima e ele começa a talhar até que aquele bloco assuma uma forma artística forma ok você vai lá no primeiro versículo da Gênesis de Moisés o verbo usado para os elohims os deuses não é criou o verbo que está utilizado lá que as nossas traduções traduzem por criou é na verdade formou deu forma então o que que o primeiro versículo da Gênesis de Moisés está dizendo? no princípio quando os elohims deram forma aos céus e a terra se você está prestando atenção aí você vai entender que o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é a interpretação dos dois primeiros capítulos de Gênesis de Moisés quem são os elohims? são as comunidades de Cristos que dão forma como que nós vamos entender isso? André Luiz André Luiz diz assim a matéria primordial do universo é o fluido cósmico não existe nenhum espírito que cria fluido cósmico só Deus cria fluido cósmico todos os espíritos operam com essa matéria e aí André Luiz usa a palavra mágica esculpindo mundos constelações galáxias é maravilhoso as mais diversificadas possíveis todas por que? Livro dos Espíritos o fluido cósmico é suscetível de infinitas combinações infinitas infinitas você já pensou um jogo de lego com infinitas peças? para você montar para a eternidade bem vindo ao universo é o fluido cósmico o divino escultor quem recebeu o fluido cósmico naquela já era o fluido cósmico trabalhado o Cristo recebe e ele esculpiu a forma do planeta e ele talhou o planeta com as mãos? não com a mente com a mente e aí o Chico diz assim para Herculano Pires com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo mas o Cristo que dirige o nosso sistema solar é um Cristo de maior potência criativa o que que ele está dizendo? para manter com a sua mente um planeta em funcionamento você tem que ter um poder de mente espiritual para manter um sistema solar você tem que ter uma mente superior para manter uma galáxia para manter um universo infinito ai meu amigo tem que ter uma inteligência suprema a mente suprema que é Deus está fazendo sentido? isso é o que está na doutrina isso é o que está na doutrina e Emmanuel vai dizer mais ele vai dizer assim se o Cristo retirar seu pensamento da terra ela não se sustenta porque ele vai dizer isso ai eu não vou nem entrar nisso só vou dar notícia porque ai realmente a mente começa nesse horário assim já não funciona ele vai dizer que há linhas de forças na tela mágica dos nossos estudos destaca os textos missionários é esses missionários que a incompreensão das almas vulgares crucificou tal 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 e acima de todos eles irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria encadeando o trabalho das civilizações e mais acima ofuscando o ecrã das nossas observações ou seja da nossa tela de plasma isso aqui é um ecrã é uma tela de plasma ofuscando essa tela das nossas observações e dos nossos estudos vemos a fonte de extraordinária luz de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia que equilibra e satura toda a terra numa apoteose de movimento e divinas claridades esse ponto de onde parte tudo é Deus um desses fios que é o fio que sustenta a terra passa por uma mente a mente é do Cristo passa para ele e ele distribui é isso bem vindo a caminho da luz ae ae